Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Vamos dar início à unidade 7, vamos continuar falando sobre escolas literárias, sobre essa literatura, e nós vamos falar hoje sobre o modernismo. E o nosso objetivo, ao final desta unidade, é identificar as características do modernismo. O modernismo, o nome mesmo fala, ele vai trazer algo moderno, beleza? Então assim, às vezes a gente pega as características do modernismo e compara com outras obras, com obras passadas, com escolas literárias passadas, a gente vê que realmente ele trouxe muita modernidade, o novo, para a literatura, beleza? E o modernismo, como as outras escolas literárias, ele não condicionou apenas ali na literatura, tá bom? Mas também ele foi um conjunto de movimentos culturais, escolas e estilos que permearam as artes e o design da primeira metade do século XX. Lembrando que a gente teve uma fase anterior a ela, que foi o pré-modernismo, lembrando que o pré-modernismo não foi uma escola literária, ele foi uma fase literária. E o modernismo, apesar de ser possível encontrar pontos de convergência entre os vários movimentos, eles em geral se diferenciam e até mesmo se antagonizam. Eu falei para vocês que se a gente pegar algumas características de um e de outro, às vezes não vai saber que o modernismo trouxe coisas novas, beleza? E aí, dentro desse modernismo, vai ter a literatura, arquitetura, design, pintura, escultura e as músicas modernas. O movimento moderno, ele baseou-se na ideia de que as formas tradicionais das artes plásticas, literatura, design e tantas outras coisas, né, tornaram-se ultrapassados e que fazia-se fundamental deixá-los de lado e criar um novo lugar, né, uma nova cultura. Em constatação, apoiou a ideia de resuminar cada aspecto da existência, né, a palavra moderno também é utilizada em contraponto ao que é ultrapassado. Neste sentido, ela é sinônimo de contemporâneo, embora do ponto de vista histórico-cultural, moderno e contemporâneo, ele abrange contextos, né, em diversos lugares, né, diversos contextos. E quais foram essas características dentro dessa escola literária modernismo, né, o mais radical do movimento modernista, justamente em consequência da necessidade de definições e do rompimento com todas essas estruturas do passado, beleza? E aí, daí o caráter anárquico, né, dessa primeira fase, seu forte sentido destruidor, assim definido por Mário de Andrade. Vamos ver aí o que o Mário de Andrade falou a respeito do modernismo. Se alastrou pelo Brasil o espírito destruidor do movimento modernista, isto é, o seu sentido verdadeiramente específico, porque, embora lançando inúmeros processos e ideias novas, o movimento modernista foi essencialmente destruidor. Mas essa destruição não apenas continha todos os germes, né, da atualidade, como era uma convulsão profundíssima da realidade brasileira, beleza? E essa é a realidade que ele fala, né, que o movimento modernista impôs é, ao meu ver, a função de três princípios fundamentais. O direito permanente, a pesquisa estética, a atualização da inteligência artística brasileira e a estabilização de uma consciência criadora nacional. Então, essa é a visão, né, que o Mário de Andrade, grande autor do modernismo, grande autor e famoso, né, brasileiro, importante, trouxe esse pensamento, né, trouxe essa reflexão aí a respeito do modernismo. Dentro, né, dos principais nomes aí dessa primeira fase do modernismo, a gente tem Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira e Antônio Alcântara de Machado. Tivemos manifestos e revistas a respeito do modernismo, então a gente vê que o modernismo trouxe realmente muitas coisas novas, totalmente diferentes daquelas que eram ditas lá nas outras escolas literárias. Tivemos a revista Clashon, né, tivemos também o Manifesto da Poesia Pau Brasil, que foi escrito pelo Oswald de Andrade, e tivemos também o nome A Revista, né, que foi responsável pela divulgação dos ideais modernistas lá em Minas Gerais. E dentro dessa A Revista, a gente teve aí o Carlos Drummond de Andrade, como um de seus redatores, né. Tivemos também o Verde Amarelismo, né, que é uma resposta ao nacionalismo do Pau Brasil, Renato Delpitia, Guilherme de Almeida e Cassiano Ricardo. Nesse Verde Amarelismo, eles criticavam o nacionalismo afrancesado de Oswald, então a gente vê que um criticava o outro, né, um autor criticava o outro dizendo o modernismo, né, que o Oswald fazia parte do modernismo, Então, até ele mesmo, né, tão famoso, ele foi criticado, beleza? Idolatria do Tupi e a ANTA é eleito símbolo nacional. Em maio de 1929, o grupo Verde Amarelismo publica o Manifesto Engaçu Verde Amarelo, né, ou o Manifesto do Verde Amarelismo ou da Escola da ANTA. Tivemos também o Manifesto Regionalista, né, de 1926, porque assim, gente, entre 1925 e 1930 foi um período marcado pela difusão do modernismo pelos estados brasileiros, tranquilo? E aí, é o Centro Regionalista do Nordeste, ou seja, lá no Recife, ele buscou desenvolver o sentimento de unidade do Nordeste nos novos modos modernistas, tá bom? E aí, dentro desse regionalismo nordestino, a gente tem Graciliano Ramos, acredito que você já tenha ouvido falar, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, né, e João Cabral de Melo Neto. Eles participam aí da segunda fase do modernismo, tá bom, gente? Lembrando que o modernismo, ele tem as suas fases também, assim como o romantismo tem as fases, né? Tivemos também outro movimento, que foi a revista Antropofagia, né, que a gente vai lembrar aí do... Ela foi publicada, a segunda, né, foi publicada semanamente em 16 números. É uma nova etapa do nacionalismo para o Brasil e resposta ao grupo Verde Amarelismo. Olha aí, outra crítica sobre o Verde Amarelismo. E a origem desse movimento está na tela do Abocuru, de Tarsila do Amaral, que é uma obra tão conhecida, né? Tarsila do Amaral também é um nome bastante conhecido aqui no país e no mundo. A primeira fase do modernismo, né, ela é iniciada com o polêmico manifesto de Oswald de Andrade, né? E do Alcântara Machado, Mário de Andrade, Carlos Drummond. E ele, além dos desenhos da Tarsila, artigos em favor da língua tupi, de Plínio Salgado e as poesias do Guilherme de Almeida. Então a gente vê esses grandes autores aí com seus manifestos, né, com as suas obras. Já na segunda fase, né, ela é mais definida ideologicamente, né, com a ruptura do Oswald e do Mário de Andrade. E nessa frase a gente tem Oswald, Ibupi, Geraldo Ferraz, Oswaldo Costa, Tarsila do Amaral, Patrícia Galvão. E os alvos das críticas são o Mário de Andrade, Alcântara Machado, Graça Aranha, Guilherme de Almeida, Menotti Delpitia e Plínio Salgado. Tem aí, lá no Manifesto Antropofágico, ele fala, né, só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. Tupi ou not tupi? That is the question. Grandes, né, autores e obras, né, tivemos o Alcântara Machado, né, que ele estava aí no mundo dos imigrantes italianos e seus esforços de integração a São Paulo deram Alcântara Machado, moderníssima da primeira hora, ou seja, da primeira fase, a temática e o estilo do qual escreveria os seus contos. Tivemos também Cassiano Ricardo, né, que ele participou do movimento modernismo e de grupos que lhe sucenderam. O Cassiano Ricardo, ele soube aproveitar, como poucos, o indianismo, uma das influências do movimento, do momento, tomando-o como base de uma autenticidade americana, beleza? O Cassiano Ricardo, ele também, ele era um modernista, né, e primitivo há um só tempo, né, ou seja, um brasileiro sem ser nacionalista, sem estrutura, lembra alguns elementos da história em quadrinhos e dos filmes de animação, pronunciando a pop-arte, que a gente aprende lá nas artes. Além de ter escrito esse livro clássico da literatura brasileira, né, o Cassiano Ricardo manteve até o fim de sua vida uma pesquisa poética, experimental e independente, acompanhando de perto os novos movimentos de vanguarda, sobre os quais escreveu. O seu último livro, né, 50 anos após o da estreia, exemplifica essa constante retação. Tivemos aí muitas obras dele, né, dentro da noite, borrões de verde e amarelo, a face perdida, as poesias completas, algumas reflexões sobre o poético de vanguarda, então a gente vê que tem tudo a ver com o modernismo. Tivemos também Guilherme de Almeida, né, que ele foi poeta, ensaísta, tradutor e jornalista, né, ele participou da Semana de 22, a Semana de Arte Moderna, e da fundação da revista modernista Clashon, né, e lá em 1928 ele entrou para a Academia Paulista de Letras, e depois ele foi para a ABL, né, a famosa Academia Brasileira de Letras. Outro autor muito importante, muito famoso é o Manuel Bandeira, ele nasceu no Recife, depois ele foi para o Rio de Janeiro e para Santos, né, segundo ele, esses quatro anos em que ele ficou, saiu, né, da cidade natal e retornou para o Rio de Janeiro, foram os quatro anos mais importantes da vida dele, né. Nessa época, estão presentes em sua obra, por exemplo, os empregados da casa de seu avô, as festas populares e até mesmo a moça tomando banho de rio sem roupa, seu primeiro alumbramento, né, que ele descreve em suas obras, beleza? E aí, ele, em 1913, ele foi para o sanatório de Clavel, né, onde ele fez uma amizade com o poeta francês Paul L. Vard, né, ele fala bem assim, né, que continuei esperando a morte para qualquer momento, vivendo sempre como que provisoriamente. Então, assim, ele não tinha uma visão tão grande de que poderia viver tão bem, né, por isso que ele, diariamente, ele esperava ler a morte dele. Esses poetas modernistas, eles trazem umas obras tão diferentes, né, daquelas que a gente já leu e que a gente já estudou. Tem uma, um pequeno trecho aí de um, de um poema dele, né, Consoada. Quando a indesejada da gente chegar, não sei se dura ou caroada. Talvez eu tenha medo, talvez sorria ou diga, alô, iniludível. O meu dia foi bom, pode à noite descer, à noite com seus sortilégios. Encontrará a lavrada do campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Tivemos Mário de Andrade, fantástico, né, autor brasileiro. Ele foi poeta, cronista e romancista, crítico de literatura e de arte, musicólogo e pesquisador do folclore brasileiro, fotógrafo, né. E aí, lá em 1917, sobre o pseudônimo, Mário Sobral, ele publica seu primeiro livro, né. Há uma gota de sangue em cada poema. Ele conheceu o Oswald de Andrade e assiste à exposição moderníssima da pintora Nita Pumalfatti. Então, ele ajudou bastante aí nessa literatura brasileira. Ele, em 1918, ele escreve em A Gazeta como crítico de música e no ano seguinte, ele colabora em A Cigarra, beleza? Além do romance Macunaíma, que é uma obra, sim, fantástica. Eu aconselho que vocês leiam a obra Macunaíma. Tem também o filme Macunaíma, se vocês quiserem. Eles falam que retrata o herói brasileiro, né. Eles falam que é um herói sem nenhum caráter. O Macunaíma é muito, é uma obra, sim, sensacional. Então, tem até, ela é domínio público, né. Se vocês quiserem ir no Google, baixem PDF, dá pra ler ali pelo celular. Aproveitar esse período aí da quarentena pra gente enriquecer nossos conhecimentos. É uma obra maravilhosa. E, para terminar, a gente também tem o Oswald de Andrade, né. Que foi aí tão falado durante essa aula sobre o modernismo, beleza? Ele foi uma figura de muito destaque do modernismo brasileiro. Ele trouxe de sua viagem à Europa o futurismo, né. O futurismo é quando a gente tem essa visão, né, futura, né, de longo alcance, beleza? Eles falavam muito que o Oswald, ele era um playboy extravagante, essa questão do estilo dele. Ele casou cinco vezes, é, uma das suas esposas, aí foi a Tarsida Damaral e a Patrícia, né, que era a Pagu Galvão. É, foram grandes, é, as duas, essas duas mulheres dele foram grandes influenciadoras, né, e também do modernismo brasileiro. Foi um dos principais artistas da Semana de Arte Moderna e ele lançou o Movimento Pau Brasil e a Antropofagia, né, corrente que pretendia devorar a cultura europeia e brasileira da época e criar uma verdadeira cultura brasileira. Então, ele queria exterminar aquela cultura europeia que estava impregnada, aquela cultura brasileira tão antiga, e eles queriam criar uma nova cultura, né, até porque eles estavam no modernismo, né. A sua obra é marcada pela irreverência, pelo coloquialismo, pelo nacionalismo e pela crítica. Ele morreu sofrendo crítica de saúde e financeira, mas sim perdeu contato com os artistas da época, né. Entre seus romances encontra-se Memórias Sentimentais de João Miramar, Os Condenados e Serafim, Ponte Grande. Beleza, pessoas. Então, assim, gente, o modernismo, ele influenciou, né, ele foi uma mudança, assim, gritante dentro da literatura brasileira, dos costumes da época, eles criticavam muito a sociedade, né, principalmente ali, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife também, né, que foi um grande berço aí desse modernismo, beleza. Gente, como eu sempre falo, revisem a aula de vocês, façam anotações. O modernismo é uma escola muito rica. Não estou dizendo que as outras não são, mas o modernismo, por conta, né, nessa modernidade que eles trazem, é importante que a gente sempre faça anotações sobre essa escola literária, beleza. Leiam também a apostila, né, quantas vezes vocês quiserem, e também assistam a esse vídeo quantas vezes vocês quiserem, fazendo sempre as suas anotações, e buscando também outras formas pra vocês compreenderem essas escolas literárias, tá bom, pessoal? Bons estudos pra vocês. Bons estudos pra vocês.